Já estamos de volta, segundo bloco TV Câmara informa, empresa de transporte público aqui de Tupã exige o uso de máscaras nos ônibus circulares, acompanhe. Menos gente nas ruas, menos passageiros nos ônibus. Com a redução do número de passageiros devido ao período de quarentena, a empresa responsável pelo transporte público em Tupã, Transvelp, depende ainda mais dos subsídios repassados pela Prefeitura para manter seus atendimentos. O empresário responsável pela empresa Emerson Santana afirmou que durante o período de pandemia, a Prefeitura mantém os repasses de cerca de pouco mais de R$ 60 mil para a empresa oferecer o serviço de transporte coletivo urbano no município. Para ajudar a conter o avanço da doença no município, o empresário explicou que a empresa intensifica as medidas de isolamento social para evitar a aglomeração de passageiros nos ônibus circulares. Vale lembrar que um decreto municipal determina que cada circular ofereça apenas dois assentos para passageiros idosos. A empresa também solicita que os passageiros que forem entrar no ônibus circulares que cumpram as medidas de segurança para evitar a proliferação do vírus. Para garantir a segurança dos passageiros em relação aos novos casos de contágio no município, o empresário diz que a empresa fornece álcool em gel para os usuários do transporte público e realiza a higienização dos ônibus. Vale lembrar que muitos passageiros que dependem do transporte dos ônibus circulares ainda reclamam sobre o atraso dos carros nos pontos de ônibus. Em nota, a empresa explica que mantém a circulação de quatro ônibus circulares, operando em todas as linhas do município. Receita Federal libera inscrição de novos CPFs por e-mail. A Receita Federal anunciou que está oferecendo novas inscrições para o cadastro de pessoa física, CPF, por e-mail, com emissão gratuita. Antes, a requisição do CPF custava R$ 7,00. A intenção, segundo a Receita, é facilitar o acesso de famílias ao auxílio emergencial de R$ 600,00, que será pago durante três meses em meio à pandemia do novo coronavírus. Além de profissionais informais e microempreendedores, o benefício também vale para mães e pais chefes de família que se encaixem nos critérios da lei. Para isso, no entanto, é preciso cadastrar o CPF de todos os filhos, de qualquer idade. Por isso, desde a semana passada, famílias com crianças pequenas e sem o documento vêm enfrentando dificuldades para concluir o cadastro. Até agora, a inscrição virtual para um CPF só valia para pessoas entre 16 e 25 anos com título de eleitor regular. A inscrição poderá ser feita por e-mail, mas o endereço para envio depende do estado onde a família reside. Em São Paulo é atendimento rfb.08 arroba rfb.gov.br. Para inscrição, será preciso enviar os seguintes documentos. Identificação para maior de 16 anos, é preciso enviar o RG atualizado ou RG desatualizado com a certidão de casamento ou nascimento. Para menores de 16 anos, é preciso anexar o RG ou certidão de nascimento do menor, além do RG do responsável. Quando for o caso, o tutor ou guardião judicial precisa anexar o termo de tutela ou guarda. Em todos esses casos, também serão aceitos carteira de trabalho, passaporte ou qualquer outro documento oficial em que constem naturalidade, filiação e data de nascimento, título de eleitor, comprovante de endereço, além de foto de rosto, tipo selfie, do novo inscrito ou do responsável. Nesta foto, a pessoa deve aparecer segurando documento de identidade aberto, frente e verso. A imagem precisa registrar a fotografia e o número do documento, de forma legível. A medida tem o objetivo de evitar fraudes. E com essas notícias, chegamos ao final de mais uma edição. TV Câmara informa com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Lembrando, estamos transmitindo pelo canal DSTV a Cabo, canal 34.3, sinal aberto e digital, além das nossas redes sociais. Lembrando logo mais, às 20 horas, você acompanha a mais uma sessão por videoconferência, a mais uma sessão virtual, transmissão a partir das 8 horas, onde os vereadores estarão discutindo, votando, moções, indicações e também apresentando seus pedidos aos deputados federais e estaduais a todas as esferas, sempre trabalhando em prol da cidade de Tupã. Com certeza, essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã.